Eu sempre digo que é o deputado da educação, o que esse homem fez pela educação e continua fazendo não é brincadeira. Nós vamos ouvir agora o secretário da inovação digital, o Alex Canziani. Uma salva de palmas para ele! Boa noite, Borrazópolis! Tá claro esse negócio. O negócio é o seguinte, se for fraco, eu vou falar umas quatro horas seguidas. Vou falar umas quatro horas seguidas. Agora, se for um baluete animado, eu vou falar pouco de... Então vamos ver, vocês querem que eu fale muito ou fale pouco, vamos ver então. Boa noite, pessoal! Mas eu queria dizer da minha alegria de poder estar aqui essa noite, voltar aqui à cidade de Borrazópolis. E sabe que a primeira cidade que eu entrei no Vale de Bahia aí, há muitos anos atrás, foi exatamente Borrazópolis. Tá velho daquele cara de 98, né? Cadê a Lula? Tá velho desse cara aqui, vocês conhecem esse cara aqui ou não? O Gaspar? Eeeh, Gaspar! Foi através do Gaspar que nós começamos aqui. E olha quanta alegria nós tivemos aqui ao longo dos anos como deputado, representando a nossa querida cidade de Borrazópolis. Quantas ações, quantos trabalhos nós fizemos, quantos amigos nós temos aqui na nossa querida cidade. E quis o destino que, depois tantos anos como deputado, hoje, a minha filha Luísa é deputada e, por sinal, representa aqui também e vai representar ainda mais aqui, quando a gente estiver na prefeitura. E eu fico convidado pelo governador Matinho para assumir a Secretaria de Inovação lá em Curitiba, para poder trabalhar pelos municípios. Mas hoje é dia de falar do futuro da cidade. Vocês conhecem o que o Didi fez pelo município. Vocês conhecem o Didi há tantos anos pelo trabalho que eles vêm fazendo aqui na cidade. E é por isso que eu fiz questão, eu andava lá em Nova Fátima, andamos quase uns centos e tantos quilômetros para poder chegar essa noite aqui. Porque eu tenho compromisso com a cidade, eu tenho compromisso com os nossos trabalhadores. E eu venho aqui para dizer que o melhor para o futuro da cidade de Bonasópolis é eleger o Didi perfeito e o Didi na sua vida. Porque eles têm competência, eles têm compromisso, eles sabem como administrar a nossa cidade. O Didi tem uma grande experiência, o Didi podia ficar com a família, o Didi podia ficar cuidando dos negócios dele, mas ele disse, vou voltar para poder ajudar o povo trabalhador da nossa cidade. Porque quem precisa, Didi, da saúde, não é o rico não. O rico não precisa de hospital, ele vai para Londrina, vai para Curitiba, vai para São Paulo, vai até para Nova Iorque, porque ele tem dinheiro para pagar. Quem precisa da saúde é o nosso povo trabalhador, quem precisa da própria cultura. E é por isso, gente, quem precisa de uma cidade melhor, quem precisa de mais oportunidades, e mais emprego, mais condição, é aquele que sabe fazer, aquele que sabe o que já fez e fez competência. E é por isso que eu já senti o clima chegando na cidade. Encontrei umas pessoas ali, quem que vai a eleição aqui, ixi, aí vai dar Didi na cabeça. Eu já imagino, meus amigos e minhas amigas, quando for o dia 6 de outubro, lá pelas 6 horas da tarde, Didi, já vai estar tudo apurado já, quando for 6 de outubro, lá pelas 6 horas da tarde, eu imagino a festa que vai estar aqui na cidade de Moana. Pera aí, eu não falei o que aconteceu ainda. Quando for 6 de outubro, lá pelas 6 horas da tarde, quando todos os mortos já quebem, sigam morados, o dom vai estar comemorado, o dom vai estar com a festa, e no meio da festa, nós vamos erguerar a luz para os céus, e vamos lhe ter. Obrigado, Senhor! Obrigado, meu Deus! Obrigado pela grande vitória! Não apenas pela vitória dos nossos senadores e senadoras, não apenas pela vitória do Didi contra o ministro e prefeito, e não apenas pela vitória do Didi como prefeito, mas nós vamos dizer, o Pará e o Brasil, quem efetivamente venceu a eleição foi o povo preparador de Moana Sobria, que foi o Brasil, que foi o Brasil, que foi o Brasil, que foi o Brasil. Muito obrigado, meu Deus! Muito obrigado, meu Deus! Que vocês me agradeçam a Deus! Até agradecer o mundo! O dia da vitória da nossa cidade, e do futuro, e com as drogas! Um grande abraço, e a gente vai glória! Se Deus quiser! Obrigado, meu Deus! 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 Obrigado, meu Deus!